Uma vez, quando eu comecei a fazer a faculdade pela primeira vez, sabe aquela coisa, pessoal, eu sou o cara mais antissocial que vocês puderem, possam imaginar, né? Talvez vocês não tenham impressão disso, entendeu? Mas eu sou meio travado, eu sou tímido, eu sou, né? Eu fico meio, eu sou meio antissocial, vai, vamos dizer assim. Então, quando eu comecei a fazer faculdade, sabe aquelas primeiras aulas que o professor fala assim, se apresente, diga o que você espera do curso de Direito e não sei o que, sabe? Diga, você quer lutar por justiça ou você quer passar num concurso público, entendeu? Fica assim, nada contra, assim, mas... E eu ali, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de ficar falando das coisas que eu quero, que eu não quero, entendeu? Sempre foi um momento extremamente constrangedor, ainda mais porque o professor lê o meu nome, e aí o cara fala, Rafael Leitão, e eu venho sofrendo bullying constantemente, desde que eu tenho sete anos, sobre esse negócio, então o cara vem lá, Rafael Leitão, aí você, sabe, olha pro lado, aí o outro bate aqui o cotovelo, o cara se segura, já é um momento constrangedor. Aí você fala, pô, aí você vai lá, tá? Aí, ah, aí, você é o quê? Sei lá, eu sou enxadrista, mas, entendeu? Como me disseram que esse negócio de jogo não leva ninguém pra frente, resolvi também fazer uma faculdade, tá? Pra ver, minha mãe vai ficar feliz, sei lá, falei alguma coisa assim, né? E aí, a menina perguntou, enxadrista? Ah, enxadrista é quem faz inchada? A menina perguntou, aí, quando eu escutei isso, tá, eu já não tava assim muito animado no momento que eu tava fazendo faculdade, eu juro, eu quase nesse momento pensei em me retirar e dizer assim, eu agradeço, tá, esse é o primeiro dia de aula, mas já vi que não vai rolar aqui, eu vou entrar em tilt em algum momento nessa faculdade, então eu prefiro já me retirar, tá? Obrigado, boa sorte aí a todos vocês, mas, por sorte, eu consegui resistir durante oito semestres até tomar essa decisão. Aliás, essa decisão teria sido muito mais sábia se tivesse sido tomada já naquele momento, mas eu esperei oito semestres pra tomar, eu sempre fui um pouco lerdo pra tomar decisões, não é à toa que eu fico em apuro de tempo na maioria das minhas partidas, mas enfim, depois desse desabafo totalmente inútil. Vou contar a última história de hoje, tá? Também ela envolve o Andrés Rodrigues, na época que ele morava em Americana, é um grande mestre uruguaio, ele tava ali, ele ficou, passou duas semanas em casa, eu falei pra ele que ele jogava Burnout, e quando ele foi embora, eu vi lá que tinha 60 horas jogadas, era um número indecente de quantidade, assim, e aí teve um dia que eu tinha que, o meu interfone deu problema, e aí eu precisava, o cara ia lá consertar, ele ia de manhã, eu tava na faculdade nesse momento, né? E aí, eu deixei lá, sei lá, era 20 reais, sei lá, 30 reais, o coisa, eu deixei o dinheiro contado lá, eu voltei, eu falei, Andrés, quando o cara chegar aqui, você paga ele, tá? E aí, eu deixei lá, aí o Andrés tava lá, aí eu voltei e tipo, tava lá, eu tinha deixado 30 reais, era pra dar tudo pro cara, todo o dinheiro, e, sei lá, tinha 10 reais de troco em cima da mesa, alguma coisa assim, né? E aí, eu achei estranho, eu falei lá, Andrés, o que aconteceu aí, por que tem esse dinheiro aí? Aí ele falou, não, chegou o cara, o cara pegou, né? E aí, ele foi lá, putz, pra começar, eu tava dormindo, o cara chegou aqui, e aí, tocou, foi lá, arrumou o telefone. Aí, eu comecei a imaginar a cena, o Andrés é meio grande, forte, né? Quem conhece ele, tem quase um metro e noventa, entendeu o cara lá, sem camisa, meio fortão e tal, arruma aí, vai. Aí, o cara chegou, aí o Andrés falou, ah, o cara arrumou lá, demorou cinco minutos, eu achei que ele não tinha feito o negócio, aí eu falei pra ele, não, isso aí que você fez, tá meio mal feito, tá aí, isso aqui é suficiente, não tem... E aí, o cara deve ter olhado assim pro Andrés, e falou, quer saber, né? Acho que eu vou topar, vou pegar o que tiver aqui na minha mão e vou cair fora. Eu entendi o cara, mas eu fiquei meio bravo com o Andrés, falei, não, Andrés, pô, não sei, não precisa, entendeu? Mas, eu entendi o cara nesse momento, aí um cara que não sairia na mão, seria o Andrés. Mas tudo bem, voltando aqui pro xadrez... Deixa eu contar uma história, até pra eu ficar mais tranquilo. Quando eu fico meio nervoso, meio tenso, eu começo a falar, entendeu? Isso dá pra perceber nas partidas. Normalmente, quanto mais perdido, mais eu falo, né? Durante essas partidas, eu não vou falar muito também, né? A não ser que eu entre no clima alguma hora. Mas teve uma época que eu jogava contra um cidadão, eu joguei contra um cidadão na internet, que vieram com um negócio que era o Bob Fischer, entendeu? Vou contar essa história aí. E nessa época aí, veio um pessoal com essa história de que era o Fischer, era o Fischer, não sei o quê, no ICC isso aqui ainda. O que aconteceu foi o seguinte, um amigo meu polonês, grande mestre polonês, ele falou, ele tava como guest, e ele falou, provavelmente ele acreditava que o cara podia ser o Fischer. Ele falou, tem um cara querendo jogar com você, joga com ele, você não vai se arrepender. E aí, eu... falei, como assim? Joga com ele, joga com ele. E aí, o cara jogava, o cara... O cara era muito forte, muito forte. E parecia que os lances não eram de computador. E lá pras tantas, ele começou a jogar F3 e F2 também. Eu me lembro que... Aí, na época, o Rodrigo Fernandes, meu amigo de Americana que tava por lá, ele... acreditava piamente que era o Fischer também, mas eu acho que era um cara com computador, assim... É, o cara com short era o mesmo, né? E no final, ele meio que induzia você a fazer alguma pergunta do... do Bob Fischer, pra você dizer... pra ele responder muito rápido e dar a entender que era o Fischer mesmo, tá? Mas pra mim é tudo lorota, eu tenho certeza que era um cara de computador isso aí. Nada, eu vou contar uma história que vocês não sabem, tá certo? Tá aí, ó. Uma história nunca antes revelada. E agora eu vou revelar pra vocês. Quando eu tinha 5 anos, eu morei um ano no Rio, tá? Até a minha mãe me alfabetizou, porque eu não fui pra escola nesse período. Então, os meus... Talvez algum outro problema de alfabetização venha dessa época aí. Eu fui alfabetizado em casa, tá certo? E aí... com 5 anos. Eu não tava frequentando a escola nesse ano. E lá, eu simplesmente... frequentei a escolinha de futebol de salão do Flamengo. Tá certo? Acredito. Você pode então dizer que eu tô inventando. Vou deixar aí, você pode achar. 1985. Eu tenho meu currículo. Era do time de futebol do Flamengo. Dava show com a minha canhotinha. Pequena, miúda ainda. Mas já frequentava. E depois ia lá assistir o treino do time do Flamengo, que tinha um time razoável naquela época, tá? Pra... Pro pessoal aí que acha que o time do Flamengo de hoje em dia é bom. Tá certo? Vocês vão conhecer o time que jogava naquele período. Isso sim era um time de futebol. Tá certo? Ainda mais com a minha presença ali de amuleto naquela época. E aí eu me lembro muito bem o que aconteceu. Depois vocês podem buscar nos... Aí na história. Eu me lembro. Porque eu ia torcer pro Flamengo. Porque eu tava... Eu tava frequentando o... O futebol. O meu pai é botafoguense. Mas o meu irmão mais velho é flamenguista. Tá? Então rolava ali uma certa pressão. Meu avô flamenguista também. Eu ia ser flamenguista, provavelmente. Sabia o que é esse destino. E jogando no Flamengo. Mas aí depois vocês... Eu poderia jurar que foi o seguinte. Teve um jogo. Flamengo e Goiás. Se eu não tiver equivocado por essa época. E o Flamengo... Putz. Tomou uma goleada. Ou perdeu feio. Eu fiquei muito pé da vida depois desse jogo. Aí eu falei. Eu nunca mais vou torcer pro Flamengo. E assim terminou. Eu tava indo na fase do... Que você torce. Você muda de time. Entendeu? Eu tava indo nessa época. E aí eu falei. Não. Nunca mais torço. E aí mudei. Voltei. Fiquei só com o Sampaio. Com uma simpatia pelo Botafogo também. Vou contar uma história aqui do Molina pra vocês. Secreto. Posso, Molina? Contar histórias do submundo. Da casa do xadrez ou não? Ou tá per... Tá perpido. Hein? Porque apareceu aqui no canal. É assim. Apareceu no canal. Eu conto uma história. Entendeu? Esse é o risco de você... Se você é um jogador titulado. Apareceu no canal. Eu conheço uma história sua. Eu vou contar. É por sua conta e risco a sua apareção no canal. Eu vou dizer. Eu conheci o Molina. Quando eu fui... O Júlio Lapertosa me convidou a fazer uma palestra lá no clube de xadrez. E aí o Molina tava lá. E aí no final, como sempre, todo mundo querendo me ganhar no Blitz. Eu falei uma palestra sobre um assunto que ninguém se lembra. Ninguém nem quer saber o que que era. O Molina provavelmente nem apareceu. Ele só apareceu no final do Blitz. E aí botaram a gente no Blitz. E aí me botaram pra jogar com o Molecote lá. Que na época era o Molina. Que é bem mais novo que eu. Apesar de não parecer. E foi lá. Começou com a Karocan e não sei o que, né? E eu falando. Pô. Que que de sair esse moleque aí que... Pensei que ia jogar uns Blitz aqui. Ganhar umas partidas. Ia pra casa. E o moleque tá jogando. Sei que lá pras tantas eu perdi uma partida pro Molina. E fiquei secretamente muito pé da vida. Entendeu? Falei. Agora esse moleque vai ver. O que que é essa Karocan aqui. E Molina foi a primeira vez. Entendeu? Que eu tiltei com você. Eu já tiltei com Molina. É. Duas vezes na minha vida. Essa foi a primeira. A outra não posso contar nesse momento aqui. Que é uma história um pouco triste. Vou deixar pra uma outra ocasião. Entendeu? É. Molina sempre com essa estrutura de Blitz. Não se agonha. Não se agonha.